Opa, meu nome é Reply e como dá pra notar, eu tenho um canal de arte, onde meus vídeos contam sobre três coisas estranhas que parecem não ter ligação, tipo Hitler, Fantasmas e você. Hoje eu vim aqui fazer um convite pra gente começar o ano revolucionando a história da internet, fazendo algo juntos pela primeira vez, o que obviamente é uma oportunidade única de uma vida e não vai se repetir. Dia 31 de janeiro, eu convido todos que estiverem vendo esse vídeo a participar do primeiro flashmob online de arte da história do mundo. Nós brasileiros vamos marcar a história do mundo num evento totalmente gratuito, onde qualquer um, independente do nível de desenho ou de arte, pode participar. E aqui estão as regras. Dia 31, ao meio dia, você deve postar uma arte representando você dançando. Vale qualquer tipo de arte, seja música, pintura, fotografia, vídeo, stop motion, animação, edição, contanto que seja feito por você, vale qualquer tipo de arte, de boneco palito até escultura de mármore realista. É arte, foi feita por você e te representa dançando, tá valendo. Beleza ou técnica, não importam. Deve ser postado em qualquer plataforma com as tags, hashtag primeiro flashmob da arte e hashtag replyflashmob. Pra que eu possa registrar esse evento e mostrar tudo que for possível no canal. São três regras muito simples e qualquer um pode participar e ficar registrado pra sempre na história da internet. Literalmente, se você tá vendo esse vídeo agora, não existe desculpa. Você tem acesso a um celular, você consegue fazer arte, você consegue postar. Afinal, se até o demônio na terra praticava arte, você também consegue. Quando você for um fantasma, apenas o que você deixou de legado vai permanecer. Por que não começar esse ano de 2024 colocando um pequeno bloco naquilo que será o castelo da sua história de vida? Vamos lotar o Twitter e o Instagram, chegar em todos os trends e fazer muito barulho pra gritar pro ano. Eu estou aqui, eu vou fazer as coisas acontecerem. E claro, dançando, né? Porque no fim das contas, é importante se divertir também. E eu aguardo você no dia 31 ao meio-dia. E depois disso, toda sexta à tarde, pra falar sobre alguma loucura fascinante ou sobre pesadelos que se tornam sonhos. Compartilhe com todos que puder. E vamos caçar cada vez mais monstros, marcando todos com arte. E bem, se você quiser ver o final dessa história, se inscreve no canal, que eu prometo que eu volto pra contar.